A nossa discussão sobre guerra semiótica parte do princípio de que você está diante de uma nova geração que não vê mais TV. A gente está vivendo uma época de convergência tecnológica, onde você vê um momento em que a estratégia de comunicação do campo da direita já está atuando ativamente dentro do que se chama tecnologias de convergência, redes sociais principalmente. Então a gente vê que, por outro lado, a esquerda mal conseguiu entender o que foi o sucesso das propagandas clássicas de mídia de massa do século XX. E agora está se defrontando com outro desafio ao ver a direita dando um segundo salto tecnológico de estratégia de comunicação partindo para a convergência tecnológica. Então a gente, historicamente, a gente percebe que a direita sempre esteve na vanguarda nessa área de comunicação. Como no caso do nazifascismo, o fascismo histórico, em que você vê seus dois principais líderes, Hitler e Mussolini, eles emulavam personagens do cinema mudo. Todo o seu jeito, maneira de falar, tanto é que na sua origem, no início de suas carreiras, não eram levados a sério. Eram personagens cômicos, até folclóricos, que foram galgando até chegar ao poder. Então essa questão de que é a canastrice na política, é um dos componentes da guerra semiótica, em que você olha para personagens reais que emulam personagens cinematográficos e você acaba justificando tipos de personagens no mundo político através de um efeito hiperreal. Quer dizer, o que legitima é a ficção cinematográfica a certos personagens ou tipos de ações no mundo real. Então esse perfil da canastrice política do fascismo, acho que historicamente é muito forte. Principalmente porque a direita também conseguiu compreender que no pós-guerra mudaram as estratégias de comunicação. A propaganda hipodérmica clássica lá do 95 da Guerra Mundial foi substituída por um trabalho que é a busca de líderes de opinião. Pelo avanço das pesquisas científicas de comunicação, descobriu-se que o novo tipo de espectador, de receptor de meios de comunicação não é mais aquele personagem isolado, cabeça vazia, que é manipulado, que vive na massa isolado, que os efeitos são diferenciados para todo mundo. Hoje a gente vive um tipo de receptor que está dentro de uma rede de influências pessoais a partir de um líder de opinião. Então é uma coisa que a gente discutiu que a partir das pesquisas do Paul Lassersfeld, dos anos 40 nos Estados Unidos, descobriu-se o fator da influência dos líderes de opinião. Então você tem os líderes de opinião como mediação, filtro, para uma maioria que está silenciosa, que está dispersa, que na verdade, pelos números da época, nove em cada dez estavam nem aí, os conteúdos midiáticos, apenas os líderes de opinião é que repassam depois aos poucos as informações para a sua rede. Então a gente discutiu aqui também, exemplo, tanto da campanha do Obama como a atual, que são campanhas que trabalham diretamente na busca de líderes de opinião. A campanha do Obama partiu da chamada Web 1.0, que procurava os líderes de opinião ainda estáveis, em blogs, sites, a chamada blogosfera. E hoje está se trabalhando com o Web 2.0, você tem líderes de opinião que são efêmeros, muito rápidos, às vezes até com perfil falso. Então esses líderes de opinião são rastreados algoritmicamente. Então isso é uma forma nova de comunicação que está ocorrendo, que é um desafio, principalmente porque a direita é percebida, eles trabalham com outro conceito de comunicação, enquanto o campo progressista está trabalhando com outro. É o que eu chamo de visão conteudista da comunicação. Como se a comunicação fosse apenas conteúdo, propositiva, enquanto a direita está trabalhando com o conceito de comunicação, que é acontecimento. É o aqui e agora, o momento efêmero. Tanto é que a gente percebe nesse caso das fake news, na verdade elas criam outro efeito. Não é apenas o fato de elas mentirem ou difamarem, mas criam um efeito de pós-verdade, que na minha opinião é o efeito mais deletério desse tipo de estratégia. Que a pós-verdade é um efeito que jamais as agências de checagem vão conseguir dirimir ou minimizar. Da seguinte maneira, se você já criou o acontecimento, já botou na rede, acabou. Você já teve um mal, já foi feito, a pós-verdade já foi espalhada. E pós-verdade cria o fenômeno de realidade paralela, ou realidade alternativa. Daí você vê o retorno bizarro de coisas como a teoria da Terra plana, e coisas assim assustadoras, assim, que você achava que estava soterrado pelo pensamento científico. Tinha sido finalmente a luz, o conhecimento superou o mítico, o passado. E você vê agora retornando. Então, ficou para nós, para o campo da esquerda, três estratégias possíveis. A gente até discutiu sobre o que fazer. Primeiro, ou descemos no mesmo campo simbólico da direita e lutamos no mesmo campo. Isso significa você, ao mesmo tempo, desconstruir as estratégias como dissonância cognitiva, e conificação para massificação, tal, como também jogar com as mesmas armas. Jogar com as mesmas armas que a direita está trabalhando. Isso envolve, claro, uma questão ética, tal, mas isso não é manipulação. Nós não vamos estar no mesmo campo da manipulação da direita. Essa é a questão a ser discutida, que é o desafio. Até que ponto pode ir? Essa desconstrução e a utilização prática, jogar no mesmo campo simbólico quando a direita está ganhando por WO. Segunda, você modular a comunicação. Assim como essa descoberta dos líderes de opinião é importante, tanto na web 1.0, 2.0, que hoje a direita está também nadando de braçadas, é um desafio para a esquerda, que eu acredito que ainda a esquerda está imaginando um modelo que eu chamo de hipodérmico, de comunicação. A mídia está lá em cima e as massas estão lá indiferenciadas, para onde a gente manda as mensagens de forma indiscriminada, aleatória, para todo mundo ao mesmo tempo. É modular a comunicação, para cada tipo de líder de opinião específico. Coisa que a gente está discutindo aqui, que é a chamada guerra híbrida, já vem fazendo. Das diversas primaveras pelo mundo, que agora atingiu o Brasil. As guerras híbridas trabalham com guerras não convencionais, uma delas é a chamada guerra semiótica. Então, é essa questão da modulagem do discurso. Procurando líder de opinião, para esse líder de opinião de grupos e comunidades, repassarem para as suas redes. Isso tanto no ponto de vista sociológico, comunitário, como até em redes sociais, em convergência tecnológica. E o terceiro e último caminho é uma estratégia que eu chamo de anárquica. Terrorismo antimídia. É um tipo de desconstrução da grande mídia a partir da sua descredibilização. Através de estratégias como pegadinha e trollagem. De ação antimídia. Criar situações em que você force a mídia a criar o que se chama em jornalismo barriga. Publicar matérias falsas como verdadeiras. Até ser denunciado a falsidade e a simulação que foi criada para enganar repórteres, jornalistas. E por isso que eu cito muito o filme O Abraço Corporativo, que é a história real de um jornalista que criou um tipo de personagem que é um suposto representante de uma confraria do Abraço Corporativo da Inglaterra, que seria representante aqui no Brasil, que enganou grandes veículos de imprensa, foi entrevistado com um personagem real, factível, não tiveram o trabalho de checar. e com essa pegadinha conseguiu descredibilizar muitos jornalistas, muitos apresentadores de programas. Então essa é uma terceira estratégia, que é uma estratégia mais anárquica. Então é isso. Música Música Música